E placa amarela? O que é isso? Raiva! Pelos vistos, lá em cima, o vosso Deus, a minha placa amarela e o bidé de Paris, gestar um bocado raicido. Porquê? Porque eu acho que, de todos, a placa amarela é simplesmente o mais... Isto é ele. Acho que é o mais real. Porquê? Porque a placa amarela é sem dúvida, não é, é sem dúvida alguma, é que não impõe tanto a suspeito. Porquê? Preciso explicar mais alguma coisa? Não! Placa amarela! Dá-me um sinal! Opa! Se eu dissesse! Se eu dissesse! Bidé! Dá-me um sinal! Deus! Dá-me um sinal! Placa amarela! Placa amarela! Estás comigo, hein? Rezem à placa amarela porque isto tende a tornar-se mal. Isto a certo ponto pode ser mal. Pode até chover, sei lá, assim na loucura, podes chover a granice. Estás a chover tanto, podes começar a chover a granice. Também sei. Portanto, isto lê-se. Muah ha ha ha! Muah ha ha ha! Daí, portanto... Estava a mau tempo. Estava a um bocado de mau tempo. Não era muito bom. Não era muito bom. Mau tempo.